Salve, salve galera, aqui é o Vinícius Ferreiro do canal Bitnube, tudo bem com vocês? Então galera, o vídeo de hoje eu quero compartilhar uma experiência que eu tive, né? Como vocês já viram aí na Tubinei, eu tomei um prejuízo dentro das farms, mas não foi normal, né? Eu tomei dois prejuízos, tá? Em duas farms diferentes e em duas redes blockchain diferentes. Então eu aprendi bastante com esse prejuízo, um dele eu aceitei a possibilidade e o outro eu ainda não sabia que poderia acontecer, né? Então um foi por ganância e o outro ali foi por falta de informação mesmo. Então eu queria compartilhar com vocês o que exatamente aconteceu e quais plataformas aconteceram para dar uma espécie de aviso, para que as pessoas fiquem mais atentas, né? E também gerenciem o seu risco ao investir em farms. Então para isso eu fiz esse vídeo e espero que vocês gostem dessa ideia. E aquela, se vocês gostaram da ideia, gostam que eu compartilhe minhas experiências pessoais com vocês, coloquem aí nos comentários se vocês gostam ou não. Não se esqueça de deixar aquele like para dar uma força no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e não se esqueça do sininho para você não perder os nossos próximos conteúdos, beleza? Então galera, sem enrolação, vamos logo para o que interessa, né? Basicamente eu vim testando aí seis plataformas, seis farms diferentes. Três delas na rede Binance Smart Chain e três delas na rede Matic Polygon, tá? Uma na rede Binance Smart Chain me deu problema e uma na rede Polygon me deu problema também, me deu prejuízo, né? Agora vamos começar explicando aqui o meu primeiro prejuízo, que foi através dessa aqui, ó, Bits Farm. A farm ainda está aqui, né? Como ela te deu prejuízo, Vinícius? Ela me deu um prejuízo de uma forma diferente das que eu conhecia, né? Geralmente os prejuízos estão atrelados aos tokens, às taxas que você perde e não consegue recuperar, que eu já vou falar mais para frente. Mas ela tinha um contrato de LP fraudulento, ou seja, eu coloquei meu LP nesse par aqui, ó, WMatic USD, foi em torno de 24 dólares em LP, tá? Era mais ou menos isso, nesse par aqui. Eu coloquei lá e aí sumiu, deu como se tivesse zerado aqui. Eu falei, pô, como assim está zerado? Será que o site sofreu um ataque? Será que o site está com algum problema? Aí eu fui lá no contrato, né, através da Polygon Scan, interagi com o contrato e falei, ah, tem um saque de emergência aqui, eu vou fazer o meu saque de emergência. Só que quando eu interagi diretamente com o contrato, fazendo emergência e tal, né, ele enviou o LP para a carteira do desenvolvedor ao invés de enviar para mim. Então, esse é um problema que eu aceitei que existia essa possibilidade, tá? De contratos fraudulentos que de alguma forma iriam pegar o seu LP e aconteceu comigo. A sorte que aconteceu com 24 dólares, não é qualquer valor, mas, pô, perder cento e poucos reais, cento e vinte reais, assim do nada, não é legal. Mas, beleza, foi só com esse valor e eu descobri que realmente já tem contratos que as pessoas estão fazendo isso. Então, vou ficar mais atento. O que eu fiz? Fui em todas as outras farms que eu estava testando e fiz vários testes. Primeiro, depositei o valor, saquei o valor dentro da plataforma. Ó, depositei e saquei o valor de investimento mesmo. Perdi taxas ali para testar isso aí, mas foi com valores menores. Então, o depósito e saque aqui pelo sistema da plataforma estava funcionando. Eu depositei de novo, fui lá e saquei pelo sistema de saque com emergência, interagindo diretamente com o contrato e funcionou. Falei, pô, então, o contrato está respondendo corretamente, né? Ele não está enviando minhas moedas para outra pessoa. Vou colocar mais. Aí, eu estava numa plataforma, numa DeFi, né? Que estava com rendimento bem alto, ia começar a render. Aí, eu coloquei um LP um pouquinho mais gordinho, né? Que foi essa área em DeFi. Ah, cadê a plataforma? Sumiu a plataforma, não está mais aqui. Moral da história, eu perdi, não o meu LP, porque o LP estava funcionando, o contrato de LP estava funcionando corretamente, mas aqui eu perdi 112 dólares, né? Eu tinha colocado o LP no par USDC e BUSD, né? Um par um pouco mais, com menos risco de impermanente loss, que é outro problema que eu já vou falar mais para frente. Mas aí, eu perdi as taxas de depósito, né? Eu depositei meu LP lá, eu paguei 4 a 5% de taxa de depósito e depois eu fui vender os meus rendimentos e o token não vendia. Então, eu não conseguia recuperar as minhas taxas. Então, eu tomei esse prejuízo demais dessa forma. Sorte que, enquanto o site ainda estava funcionando, né? Eu fui lá, tirei meu LP e botei numa outra farm que estava funcionando corretamente. Inclusive, já até recuperei esses prejuízos, graças a Deus. Mas, moral da história, eu tomei esse prejuízo porque eu fui um pouco mais ganancioso, né? Antes da farm funcionar, antes de eu conseguir liquidar uma fração do meu rendimento, eu fui lá e coloquei mais. E aí, eu perdi bastante nessas taxas de depósito porque o token dele não valia nada. Eu não conseguia nem vender, não executava a ordem de venda. Então, eu tomei prejuízo dessa forma. Mesmo se o site estivesse saindo do ar, né? Eu já tinha feito o teste no Emergência Vitral. Então, eu conseguiria interagir diretamente com o contrato e recuperar meu LP. Então, nesse caso, eu não perdi meu LP, não perdi meu investimento total. Eu só perdi aqueles 4% de taxa, beleza? Então, essas foram as duas plataformas que eu perdi. Primeiro, essa Betis, que pegou, roubou praticamente o meu LP mesmo, a minha liquidez, ou seja, 100% do meu investimento. E essa área em DeFi, que eu só tomei o prejuízo de 4% do investimento. Porém, foi um investimento um pouco maior porque eu achei que eu estaria um pouco mais seguro. Porém, eu perdi porque os tokens que eu recebi, eu não consigo vender, não consigo fazer nada. Inclusive, depois de um tempo, a plataforma saiu completamente do ar, tá? Então, esse é um dos riscos de vocês pegarem plataformas no início, né? Ninguém testou ainda os contratos, ninguém viu se o token vai sobreviver por muito tempo. Então, esse é o lado ruim de pegar novas farms. O lado bom é que vem com o ROI absurdo, né? Mas aí você tem que fazer um gerenciamento de risco, né? Dentro desses problemas que eu tive, né? Eu separei alguns avisos. Primeiro, é bom vocês ficarem atentos a contratos fraudulentos. Se você vai investir numa POU, numa farm, né? Você vai investir, sei lá, no PAR, BUSD e USDT. Você faz um depósito pequeno, faz um saque pequeno, faz um depósito pequeno. Se você tiver conhecimento, faz um saque também pequeno lá no Emergência Vitral. E só depois que você testou tudo isso, você fala, pô, agora eu posso colocar um pouquinho mais que pelo menos aparentemente, né? O contrato está funcionando. Pode ser que o contrato só dê ruim depois de um tempo, né? Às vezes está programado lá, eu não sei auditar o contrato da farm em si, né? Dos LPs ali. Então, mas é um teste que você faz para reduzir o seu risco. Outra coisa que você tem que prestar bastante atenção é no token da POU, tá? Então, aqui eu me deparei com um token que eu não consigo nem vender. Então, ele provavelmente tinha um contrato ali que bloqueava a venda ou não tinha liquidez, enfim, alguma coisa do tipo que eu não consegui nem vender os tokens que eu recebi, né? Então, a POU foi lá, montou um site bonitinho, uma farm bonitinha, né? Angariou aquele monte de 4%, 3%, 2% de FII, né? E depois não entregou nada para as pessoas. As pessoas só pagaram o FII, ela, como saiu do ar, né? Ela não precisou fazer recompra do token, nada. Só pegaram e colocaram no bolso. Então, é mais um risco aí para a galera que está investindo em novas farms, né? Que é você não conseguir vender, tanto por bloqueamento do contrato mesmo, ou por não ter liquidez, né? E outro problema é que o valor delas pode derreter, tá? Já houve relatos aí de farms que teve um token hackeado, eles imprimiram um monte de tokens, aí foram lá, aquela carteira que imprimiu um monte de tokens, foi lá e vendeu todos aqueles tokens no mercado. Resumindo, se você tinha LP naquele token, você tomou prejuízo. Nem que seja o token da plataforma e também ali com o stablecoin de dólar. Você tomou muito prejuízo. O seu impermanente lost deu muito prejuízo, tá? Agora, se você tinha só o token estacando, você comprou aquele token, também você tomou prejuízo, porque aquele token provavelmente vai a zero. Então, se ele for hackeado, os caras vão vender milhões de tokens, né? Fora isso, né? Fora a questão de ser hackeado, de ser um projeto fraudulento, ainda tem a questão do token ser muito inflacionário. Todos os tokens dessas farms, né? Eles são muito inflacionários. Ou seja, estão sempre imprimindo tokens, gerando tokens e enviando para as pessoas como recompensa. Se não houver um sistema de recompra, né? Se não tiver muita recompra, o token perde o valor. Por mais que ele possa ter muito hype no início, a galera comprando, ele vai subir lá em cima, depois ele despenca. Porque se não tiver um sistema legal, se a plataforma não tiver lucro com essas taxas de 4% e também com as taxas de compra e venda dos pares, né? Ela não consegue fazer recompra desses tokens e manter o valor dele no mercado. Então, é mais um ponto de risco que a gente tem que prestar atenção. Farms está dando muito dinheiro para muita gente, mas também está tomando muito dinheiro de muita gente, né? Então, vocês têm que prestar atenção, fazer o seu gerenciamento de risco. Nunca invista aquilo que você não pode perder, justamente por esses motivos, né? Conforme os sistemas de rendimento vão evoluindo, os golpes também estão evoluindo, tá, galera? Então, fica aqui de alerta. Por sorte, eu recuperei o que eu tinha perdido em outras farms que deram certo. Eu ainda não vou falar o nome dessas outras farms que ainda está muito no início, está em período de teste, né? Então, pode ser que dê ruim daqui a pouco. Por enquanto, está tudo ok, mas pode ser que dê ruim daqui a pouco. Então, eu recomendo que vocês tenham muita atenção na hora de investir em farms, principalmente em novas farms, porque você vai estar ali testando o contrato, né? Você vai estar ali testando se o token, se a equipe vai querer realmente recomprar aquele token, utilizar aquelas taxas para isso, e se eles não vão sumir depois, tá? E além de tudo isso, né, galera, ainda tem a questão dos sites ou plataformas aí que roubam a sua carteira. Na verdade, ela não rouba, ela não vai lá e hackeia o seu computador. Você, indiretamente, acaba dando esse acesso, tá? Recentemente, acho que foi em torno de três pessoas que fizeram algo do tipo, né? Ou entraram, aí nunca tinham usado o Metamask, aí entrou lá numa Trust Web ou alguma coisa assim, importou as palavras, né, a seed dela naquele site. Ah, o site não funcionou, mas alguém pegou aquelas palavras, né? Então, não era um site verdadeiro, era um site fraudulento. Outras pessoas entraram no site achando que ia pegar um airdrop ou ganhar alguma coisa, e sem querer assinou um contrato, né, no Metamask que importava a sua private key. Na verdade, o Metamask, ele avisa, né, o que está fazendo. E as pessoas estão tão habituadas a aceitar ali, rapidamente, sem ler, né, o que está aparecendo ali na mensagem, que provavelmente aquele usuário apareceu lá a informação que estava importando a private key dele, ele aceitou aquilo, e o site pegou acesso à carteira dele e roubou todas as moedas possíveis, tá? Então, é outro ponto que as pessoas precisam ter atenção, é não ficar utilizando qualquer site, nunca passe as suas palavras privadas, nem para ninguém, nem para nenhum site que não seja confiável, tá? Na verdade, você nunca passa por sites, você passa para uma aplicação Wallet. O Metamask tem a aplicação oficial, a Trust Wallet é só no celular também, eu não vi Trust Wallet na internet, ainda no navegador, né? Então, é sempre bom vocês ficarem atentos a isso, e para isso tem as comunidades que eu sempre deixo na descrição do vídeo, tá? Mais uma dica aqui para as pessoas que querem conhecer novas plataformas, quer se arriscar um pouquinho conhecendo novas farms, novas exchanges, novas DeFi, é esse site aqui, DAP Radar, tá? Esse site aqui, ele engloba aí muitas atualizações, muitas DeFIs diferentes, tá? Desde games, exchanges, farms, até tem redes sociais, aqui tem muita coisa, tá? Então, aqui vocês podem filtrar por redes, tá? Rede Wax, rede Polygon, Rede BSC, rede Ethereum, rede Tron, enfim, você pode filtrar por rede e verificar essas novas DeFi, essas novas plataformas para vocês conhecerem, e lembrando, muita atenção nessas novas plataformas, tá bom? Galera, eu queria saber se vocês ficaram até o final, quem ficou até o final, coloque aí nos comentários, é muito bom ler os comentários, quando a galera fala, fiquei até o final, te escutei até o final, aguentei você até o final, porque isso só ajuda a gente a trazer novos conteúdos, então coloque aí nos comentários se você ficou até o final, o que você achou dessa experiência que eu tive, né? Desse prejuízo, trazer esse tipo de informação, você acha que ajuda as próximas pessoas a não tomarem esses prejuízos? Coloque isso também nos comentários. E é aquilo, galera, se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever aí embaixo, se você ainda esqueceu do like, né? Vai dando o like para dar aquela força aqui para a gente, e se você não quer perder os próximos vídeos do canal, não se esqueça do sininho, porque ele é muito importante. Eu queria agradecer a todos vocês que assistiram até aqui, muito obrigado pela sua audiência, se vocês querem continuar vendo vídeos do canal, né? É só vocês aguardarem aí que vai aparecer mais dois vídeos para vocês. Galera, muito obrigado, e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho